Ai, 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 amor É amor Esse casal apaixonado é por amor, né? Nas palmas da mão! Uh! Só vocês, cantem comigo Diz Estava tão tristonho quando ele apareceu Teus olhos Teus olhos que fascinam logo Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ele que me satisfaz É somente ele que me satisfaz É somente ele que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra ti Se ela é o morango aqui do nordeste Tu sabes eu resisto, eu sou cabra da peste Apesar escolher as batatas da terra Com a galera da Damaia eu vou até pra guerra Solta essa voz ligada, vai Ai, 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 amor É amor Ai, 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 diz Ai, 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 amor É amor É amor Dica e play É pra sambar Pra acabar Só vocês mais uma vez Já era pra acabar Mas de novo Tá tão lindo Só vocês Vai Diz Ai, o que? Ai, 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 ai Amor Você não tá apaixonado, não? Solta essa voz pra mim, vai Ai Ai, ai, ai Isso é quarteto fantástico aí Solta essa voz que eu quero ouvir Bota a mão em cima Canta pra mim, vem Ai, o que? E o meu lado, direito É amor Ai, 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 ai Ai É amor Ai, ai, ai É amor É amor Lindo demais da Maia Vá Realmente essa canção é um hino Né E eu peço a vocês Uma salva de palmas Pra o meu músico Dick Johnny Dick Play Aqui nos teclados Representando a minha banda Toda aqui E olha Eu tô dizendo Não é brincadeira Daqui mais uns 15 minutos Eu quero ver toda a gente Aqui na frente A mexer o esqueleto Viu? Vai pensar A gente vai transformar isso aqui No carnaval da Bahia Já 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 que vocês estão gostando Estão entrando na onda A gente tem que aproveitar Né? Vamos fazer a nossa noite divertida Inesquecível A gente veio aqui Pra isso, né? Ai eu falo demais, né gente? Vamos fazer mais um sambinha gostoso E também é um clássico do samba Brasileiro E toda a gente Todos os portugueses Eu acho que unanimidade Curtem e sabem cantar Pelo menos o refrão dessa música E pra vocês que Já foram Quem é que já foi Na Bahia Que tem duas pessoas, né? Uma Ui, adoro Na palma da mão Baixando sapateiro Você conhece bem a Bahia Ou é só a canção Que você conhece? Tá me bromando, né? Conhece a canção Na palminha da mão Quero ver Lá em cima E vocês vão cantar Pra mim assim, ó Essa vocês conhecem É um clássico Quem quiser levantar e sambar Dá vontade Sinta-se em casa Quem samba é mais feliz, ó Ui, ui Diz assim, vai Não posso ficar Nem mais um minuto Daqui a pouco eu vou embora, viu? Por isso aproveita Mas não pode ser Eu moro Eu moro Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só lá pra seis da manhã Não posso Não posso ficar Nem mais um minuto Nem mais um minuto com você Ui Eu sinto muito negão Mas não pode ser Eu moro Em Jacena Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só lá pra seis da manhã E além disso E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Por quê? Só Eu tenho Eu tenho a minha casa pra olhar Mas eu sou filho único Sou filho único E tenho a minha casa pra olhar Eu não posso ficar Não posso ficar É mais um minuto com você Eu sinto muito Sinto muito amor Mas não pode ser Eu moro Em Jacena Se eu perder esse trem Se eu perder esse trem Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só lá pra seis da manhã E além disso E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Por quê? Por quê? Torf Eu tenho a minha casa Eu tenho a minha casa Eu não posso ver quem eu sou Torf E tem a minha... Na palminha da mão Só vocês, vá Eu não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto com você Eu sinto Sinto muito amor O quê? Eu moro Eu moro Aonde? Se eu perder esse trem Se eu perder esse trem O comboio Que sai agora às onze horas Só lá pra seis da manhã E além disso E além disso, mãe Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Por quê? Sou filho único E tenho E tenho a minha casa Pra olhar Mas eu sou filho único Sou filho único E tenho a minha casa Pra olhar Olha o Quas Olha o Quas Comigo Olha o Quas Olha o Quas Quase, quais Quase, qual em Dudu Quase, qual em Dudu Quase, qual em Dudu Mais uma vez, vai Quase, qual Quase, qual em Dudu Quase, qual em Dudu Eu não posso ficar Tá lindo Obrigada, gente sincero e honestamente a energia de vocês está uma coisa à parte aliás, é outra parte do espetáculo como eu sempre disse, eu faço questão dos meus shows, independente de ser um show intimista, um show de axé porque eu costumo dizer que eu sou uma intérprete da música popular brasileira de A a Z então eu canto tudo e independente do que eu cantar, eu gosto de interagir com o público, eu gosto de fazer vocês cantarem, eu gosto de fazer vocês dançarem participarem do espetáculo porque o espetáculo é nosso, não é meu e se fosse só meu, não teria graça nenhuma, tá? Muito obrigada por toda essa participação e essa energia de vocês mas é sincero o que eu digo, eu não consigo estar aqui, subir, só cantar e ver que vocês estão aí a olhar, a querer, muitas vezes as pessoas têm vontade de participar mas tem um bocado de timidez, então a gente incentiva, a gente entra no clima a gente faz uma gracinha justamente pra puxar essa alegria, isso que tá solto, aliás que tá preso ali acanhado, então a gente faz de tudo pra soltar, pra que vocês saiam daqui leves e dizerem olha, hoje foi uma noite que foi agradável, valeu a pena então, vamos nessa o que a gente faz agora? vamos voltar pra Bahia daqui a pouco eu vou fazer uma canção que eu tô gravando em breve vocês vão poder também curtir é uma música mais romântica é uma rocha, que é o nosso ritmo da Bahia, que tá, como diz assim bombando no momento em todo o Brasil e com certeza que vocês já conhecem o ritmo da rocha, né? mas essa canção também é uma coisa bem tocante no coração é pra aqueles que já foram muito apaixonados e hoje estão sozinhos ou que estão acabando uma relação mas é uma música gostosa e já já vocês vão curtir comigo o que a gente faz agora, Dick? ah, pode ser ouça barregue gostoso vai ah, pois é vamos fazer de conta que a gente tá descendo a ladeira do Pelourinho atrás do trio elétrico e essas palmas é fundamental pra mim vai a rainha do axé Daniela Mercury oh, gente, menino eu fiquei zangada neste carnaval porque não te vi onde tu estava, menino onde tu estavas oh, tava atrás do Ilê, menina tava atrás do Ilê tava atrás do Ilê, menina do Ilê ai, amor, amor você passa o ano inteiro dizendo que gosta de mim mas quando chega o carnaval você fica ruim é eu finjo que não vejo esse é o meu prejuízo você quando vê o Ilê parece que perde o juízo amor, amor é o amor ao Ilê é o amor ao Ilê é o amor ao Ilê que me faz esquecer você não venha de papo furado porque não dá pé eu também vim atrás do Ilê do cruzo a praça dá certo oh, por favor não me engane deixe de babagem oh, meu nego lindo eu te amo te amo de verdade amor, amor é o amor ao Ilê swinga é o amor ao Ilê é o amor ao Ilê que me faz esquecer você estava atrás do Ilê menina estava atrás do Ilê eu estava atrás do Ilê menina oh, do Ilê amor, amor esse bracinho assim mexendo comigo vai tchau, tchau oh, gente menina levanta dessa cadeira vai na, 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 na na, na na, na eu, eu fiquei zangada deste carnaval porque não te vi onde tu estava neguinha onde tu estavas oh, tava atrás do Ilê menina tava atrás do Ilê tava atrás do Ilê menina do Ilê você passa o ano inteiro dizendo que gosta de mim mas quando chega fevereiro carnaval você fica ruim é eu finjo que não vejo esse é o meu prejuízo você quando vê o Ilê parece que perde o juiz amor, amor é o amor ao Ilê swinga é o amor ao Ilê é o amor ao Ilê que me faz esquecer você estava atrás do Ilê menino tava atrás do Ilê eu tava atrás do Ilê menina do Ilê é o amor as minhas palmas vai tchau, tchau, tchau pisa na barata assim vai nesse mesmo clima só vocês na palma da mão vai não me pague não não, não me deixa a vontade não me pague não não, não me deixa a vontade deixa eu curtir e ler o quê? puxar me da liberdade deixa eu curtir e ler puxar me da liberdade não me pague não me pague não não, não me deixa a vontade não me pague não não, não me deixa a vontade deixa eu curtir e ler puxar me da liberdade deixa eu curtir e ler deixa eu curtir e ler mais uma vez que eu gostei vem, vem não me pague não não me deixa a vontade não me pague não papai me deixa a vontade deixa eu curtir e ler faltam vocês quatro aqui mais uma vez só por causa de vocês e se não cantarem e se não cantarem eu vou ficar aqui até a minha noite não me pague não vou ouvir não me pague não me deixa a vontade deixa eu curtir e ler o quê? puxar me da liberdade deixa eu curtir e ler pra acabar mais uma vez são vocês não me pague não não me pague não me deixa a vontade papai não me pague não me deixa a vontade deixa eu curtir e ler puxar me da liberdade puxar me da liberdade puxar me da liberdade valeu meu povo lindo na palma tchau, tchau ô gente, menino quem gostou faz o quê? ave maria eu vou ter que pagar cinco cachês esse menino aqui hoje é que uma banda no mínimo a gente leva cinco ele tá fazendo bateria, percussão contrabaixo, guitarra e teclado afi maria ele sai daqui tocando por cinco cansado, né Dick? tá gostando? diz aí pra gente tá muito lindo eu estou com a energia dessa aí positiva uma salva de palmas para o Dicas faz favor é baiano também como eu lá da Bahia lá de Salvador ô meu filho vamos fazer aquele sambinha que o povo gosta demais que também é de uma grande baiana e que foi gravada por muita gente inclusive por Rulio Iglesias e a galera conhece sabe? sacou a charada? eu sou mal meu Deus não faz isso não vou dizer o nome pra ele que assim ele fica lá querendo saber a charada a Dina canta mais de 200 músicas ela me fala samba não sei qual mas essa que Rulio Iglesias gravou toda a gente sabe qual é não sabe? samba sabe? não sabe? vocês sabem vocês conhecem vocês cantam uma música é de uma cantora baiana e ela ficou rica só com essa música viu? porque toda a gente gravou isso a Araqueto gravou ela gravou a Daniela já gravou o Rulio Iglesias também gravou isso salva de palmas pro senhor sabido ele nas palminhas da mão quero ver é pra sambar é pra falar de amor é pra chamegar mamãe amor de verdade eu só senti foi foi por você meu bem e todas as loucuras desse nosso amor você me deu também você já faz parte da minha vida e fica e fica tão difícil dividir você de mim e quando faz carinho e me abraçar aí eu fico de graça te chamando pra me amar ah meu avô vai mal acostumado o que? você me deixa mal acostumada com o seu amor então volta traz de volta o meu sorriso sem você não posso ser feliz mal acostumada você me deixou muito viciada pelo seu amor então volta traz de volta o meu sorriso sem vocês não posso ser feliz as minhas palmas vá amor de verdade eu só senti foi por você meu bem e todas as loucuras desse nosso amor você me deu também você já faz parte da minha vida e fica e fica tão difícil dividir você de mim e quando faz carinho e me abraça aí eu fico de graça te chamando pra me amar ah o coral vai mal acostumado o que? você me deixou mal acostumada com o seu amor então volta então volta traz de volta o meu sorriso sem você cadê o sorriso que eu não vejo nessa carinha? uh mal acostumada você me deixou muito viciada pelo seu amor então volta traz de volta o meu sorriso sem você não posso ser feliz as minhas palmas lá em cima uh quem é que sabe sambar levanta a mão aí vai quem sabe sambar aqui ninguém sabe sambar eu não acredito eu duvido só vocês então a voz só vocês lá em cima lá em cima só vocês mal acostumada o que? você me deixou mal acostumada com o seu amor então traz de volta o meu sorriso peraí que eu vou ver esse negócio de perto vou tirar o sapato e vou lá embaixo pra vocês cantarem vai mal acostumada você me deixou não sei a letra com o seu amor então então volta olha descruza esses braços que faz azar viu tem você esse povo aqui sabe tudo tô ligada vai vai mal acostumada você mal acostumada mal acostumada vocês travam esse povo aqui vamos ver se sabe alguma coisa aqui não tem cara de que sabe nada esse quarteto aqui nadinha as quatro juntas quero ouvir chega pra perto vai 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 mal acostumada o que? você me deixou mal acostumada com o seu amor então volta traz de volta o meu sorriso vou pra parte que ele sabe sou mal dada mal acostumada você me deixou mal acostumada com o seu amor então vai sem você não posso não posso ser feliz mal acostumada o que pai vai você me deixou se tivesse afinado era melhor mas valeu e você então volta sem você sem você não posso ser feliz sem você não posso ser feliz obrigado Ana Palminha vão acostumada com o seu amor então volta traz de volta o meu sorriso sem você eu não fui aí né Ave Maria sale de quem na palma da mão já já eu vou aí não esquina quem gostou faz o que coisa boa mas é isso o espírito da coisa quem canta seus males espanta e quem dança é mais feliz e a gente está aqui hoje para espantar os males para ser feliz seu Nuno você também escapou né eu não te vi aí você está escondido vocês estão lá atrás no meio da escuridão não dá para ver se vocês viessem aqui mais para frente eu gostaria eu estava mais feliz não querem não aqui para a cadeira eu prometo que não vou descer mais para perturbar vocês tá bem podem vir aqui para frente que eu gosto ixi olha seu Nuno está mesmo lá escondido atrás ou cantar uma música que a gente está gravando é o Arrocha como eu disse quem é que está apaixonado aí levanta a mão ninguém está apaixonado ah tem um senhor ali que está apaixonado esse casal não está apaixonado esse casal tem amor no ar né solado solado quem é que está solteiro ninguém está apaixonado mas todo mundo está casado só tem um solteiro como é que é isso vocês vocês são capazes de estar casados com alguém que não não ama Jesus que martírio você está apaixonada está com cara de apaixonada você agora está com as bochechas vermelhas assim está apaixonado solteiro só tem um ninguém está apaixonado mas só tem um solteiro separados desquitados divorciados também não tem ninguém pois vai olha a coisa ninguém está apaixonado mas todo mundo está casado você está casado? eu não separei por que você se separou? porque já não estava apaixonado não é? tem lógica essa canção é uma rocha e a gente está gravando em breve vocês vão poder curtir a gente vai começar a fazer a divulgação agora nas rádios e tvs e é uma rocha bem gostoso se eu queria ensinar só dá o tonho só do refrão para ensinar a galera o refrão é muito fácil se vocês tiverem um telemóvel ou um isqueiro para poder a gente fazer o clima gostoso é muito fácil é muito fácil e é muito gostoso de cantar se o nosso amor se acabar eu de você pode ficar com a casa inteira mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro é fácil eu só quero ouvir vocês falar nessa última frase olha mas dessa casa eu só vou levar o meu violão e o nosso cachorro ok o resto deixa comigo Jorge o nosso cachorro e o nosso cachorro e o nosso cachorro Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no coro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro A mão em cima, cadê? Fizemos tantos planos Tentamos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso morrer, posso chorar E até ficar no coro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Cadê vocês comigo? Vai! Duou! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Meu violão e o nosso Obrigado Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso Ui, quem é que tem um cachorro aqui? Toda gente tem um cachorro A briga é pra ver quem fica com o cachorro, né? No final das coisas Eu tenho dois E levo comigo todos os dois Quero lá saber É Gostou? Quem gostou da música, bate palma aí É boa, não é? Eu sei que os portugueses são muito românticos Gostam de música, como vocês falam De choradinho pra falar do amor Tocar no coração Gostaram? Então eu vou saber se gostarem agora Só mais uma vez, eu e vocês já Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar O que? Meu violão Meu violão Amigo, eu vou cantando Se deixar eu vou até lá meia noite Às duas da manhã Eu sou da Bahia Sou acostumada a cantar oito horas no trio elétrico Então duas horas pra minha cancha, né? É pra fazer uma hora e meia de show Mas se calhar já tem quase duas E eu nem percebi esse negócio Mas vamos Eu quero ver na palminha da mão Agora é pra levantar e começar a mexer esse esqueleto, hein? Bora? Simbora? Pode vir aqui pra frente e mexer comigo Simbora, meninas Simbora, meninos É pra mexer, é pra chamegar Chega pra mexer Vem dançar, Lele Eita, mamãe Em plena sexta-feira Fui tentar me distrair Chegando na na maia Toda gira eu te vi Você num camarote Eu pintando num pedaço Caçando um jeitinho De invadir o seu espaço Não tenho grana Não tenho fama Não tenho carro Tô de carona O meu cartão tá estourado E o limite está zerado Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer o Lele Lele Se eu te pegar você vai ver Você jamais vai me esquecer Se eu te pegar você vai... Isso que é Solta essa coisa e vamos dançar Você vai ver É pra mexer É pra dançar É festa na na maia Não levanta pra dançar não, mamãe Vem Em plena sexta-feira Fui tentar me distrair Pode vir aqui pra pertinho de mim Que eu gosto, vai Toda linda eu te vi Você num camarote Eu pintando num pedaço Caçando um jeitinho De invadir o seu espaço Não tenho grana Não tenho fama Não tenho carro Tô de carona O meu cartão tá estourado E o limite está zerado Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer o Lele 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 Se eu te pegar você vai ver Lele Lele Você jamais vai me esquecer Lele Lele Se eu te pegar você vai ver Lele Lele Você jamais vai me esquecer Se eu te pegar você vai ver Você já deve estar Eu acho Segura no swing aí Eu acho que o senhor deve estar com os euros escondidos aí embaixo do braço Porque mesmo dançando ele tá de braço De braço De braço cruzado Na palma da mão Mais uma vez Tchau Tchau Lele Se eu te pegar você vai ver Lele Você jamais vai me esquecer Lele Se eu te pegar você vai ver Você jamais vai me esquecer Lele 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 Se eu te pegar você vai ver Lele 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 Você jamais vai me esquecer Lele 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 Se eu te pegar você vai ver Lele 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 Você jamais vai me esquecer Não é papai Não esquece Nunca mais Lele 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 Vocês vão esquecer de mim Nunca mais Né E o clima continua na palma da mão Tchau Mas falando sério Atrás dessa cadeira aí Não tá com nada Vem aqui pra frente Vem todo mundo aqui pra perto Tá quase acabando E a gente vai fazer aquela festa Aquela coisa gostosa aqui Canta pra mim na palma da mão Vai Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que é de na pimenta É bom Menina Entra na festa E fique à vontade Se liga Mas tá Desapar Vá Vá Gata Me liga Mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Cantar Pular Até o som raia Gatinho Me liga mais tarde Quero curtir com você Na madrugada Cantar Pular E hoje vai rolar o quê? Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê 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 Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê Se você, vou querer, vou querer E depois namorar, curtição até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Cantar, pular até o som raiar Gatinha me liga mais tarde Quero curtir com você na madrugada Cantar, pular, e hoje vai rolar o quê? Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê É de na pimenta, e você? A mão em cima, cadê? Tchê-tchê-tchê-tchê Uma que vocês já sabem por osmose Mais ou menos assim, ó A mão em cima, a mão em cima Se bora, fatinha Bará, 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 o quê? Bará, bará, bará Bará, 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 o quê? Bará, bará, bará Eu quero ver você mexer Mexe, papai Mexe, catinha E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha Doidinha dentro do alvo E quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai virar a sua mente A cachaça vai subir O clima vai esquentando A cabeça enlouquecendo Só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer Bará, bará, bará O quê? Bará, bará, bará Bará, bará, bará Bará, bará, bará Bará, bará, bará Eu quero ver você mexer Mexe, mamãe, vai Quem gostou faz o quê? Quem gostou dá um grito Isso aqui já virou carnaval da Bahia Gente, a gente tá quase na nossa hora Mas não vai pro lugar não Que eu vou fazer mais uma Pra vocês dançarem Bem gostoso Vamos arrochar gostosinho? Anda, Loura, arrochar comigo Quem é que não sabe arrochar? Levanta a mão Quem sabe arrochar? Não sabe? Então vem cá em cima Que eu vou te ensinar Vem aqui É muito fácil, mamãe Segura a barrocha Segura, segura O solo de mim Ui É muito fácil A gente vai fazer uma coisa assim Meio geométrica, né? Ó Um, dois, três e quatro Um, dois, três e quatro É fácil Cento e oitenta, cento e oitenta Trezentos e sessenta Cento e oitenta, cento e oitenta Trezentos e sessenta Trezentos e sessenta Trezentos e sessenta Trezentos e sessenta Eu já não sei o que fazer Duro, pé rapado Com o salário atrasado Eu não sei mais onde correr Já fui despejado O banco levou o meu carro, valeu Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, amor Ou cumplicidade E o quê? Eu não tenho carro E se ficar comigo é porque gosta Do eu, ah O lepo, lepo É tão gostoso como eu, ah O lepo, lepo É tão gostoso como eu, ah O lepo, lepo É tão gostoso como eu, ah O lepo, lepo Arrocha o cabelo na cabeça, vai Ó Uh É pra rochar X Ah, eu já não sei o que fazer Duro, pé rapado Com o salário atrasado Ah Eu não sei mais onde correr Já fui despejado O banco levou o meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, amor Ou cumplicidade Qual é a grafia? Diz pra mim, ah Não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do eu, ah O lepo, lepo É tão gostoso como eu, ah O lepo, lepo É tão gostoso como eu, ah O lepo, lepo É tão gostoso como eu, ah O lepo, lepo Arrocha que eu quero ver Vai papai A rocha que ela gosta Pra acabar vocês, vai Ah, ah, ah O lepo, lepo É tão gostoso como eu, ah O lepo, lepo É tão gostoso como eu, ah O lepo, lepo É tão gostoso como eu, ah O lepo, lepo Uh! Tem alguém cansado aí? Não, agora que vocês começaram a pegar, não foi? No tranco, vamos nessa então Mais uma pra galera dançar junto Isso daqui é uma parte do meu show de verão Eu tinha, como eu falei, programado um repertório especialmente Pra o teatro Mas como eu vi que vocês estão entretidos e participantes A gente, a gente quis fazer um bocadinho pra acabar Mais pra cima Então, só no swing comigo E diz assim comigo A rocha aqui é dinha bosta, vai A rocha aqui é dinha bosta, vai Cheguei na balada, dois de um pra militar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz de chuchacha Perguntei quem é isso, ele disse Eu vou lhe ensinar É uma dança sensual